E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui pra mais um vídeo no canal. Se gostar, clica no gostei, inscreve-se no canal pra não perder nenhum vídeo nessa bagaça e vamos embora. Eu vou falar pra vocês de uma viagem que eu fiz pro Piauí, mas o meu avô. O meu avô não tinha vista muito boa. Aí pra viajar, ele sempre chamava um colega dele, que era chamado João Maria, o velho João Maria, né? Só que a gente aqui, como fala tudo abreviado, é João Maria. Aí o avô disse, vamos, antes eu comigo buscar João Maria, eu digo, vamos embora. A gente foi buscar João Maria, chegou lá, o avô disse, João Maria, vamos viajar comigo? João Maria disse, seu Jandir, Deus, que me livre. Tu é cego, desgraça, tu vai bater no primeiro jumento que aparecer na pista. Aí o avô disse, homem, vamos, porque eu tenho uns cochilos rápido, eu não consigo ver direito. E você ao meu lado, vai dando aquele alô pra mim, entendeu? Quando eu cochilar, é só você me cutucar que eu acordo. Porque aí eu sei que não tô dormindo e a gente não capota a peste do fuso. Então vamos embora, né? Aí João Maria disse, Jandir, eu vou confiar em você, mas vá devagar, viu? Pelo amor deus, porque eu tenho medo, nunca viajei. E eu disse, vô, eu também nunca viajei não. Vô disse, não, vamos todo mundo sossegar, que o fuso cagoenta, rapaz. O bicho tem motor pra ir pra Marte. Eu digo, então vamos embora. Aí saiu eu, vô e João Maria de madrugada. Porque a gente só viaja de madrugada. Vô parou em uma bodega e comprou um real de pão. Nessa época, um real de pão vinha dez pães, meus amigos, dez pães. Aí vô comprou dez pães e dez salsichas, fez o velho cachorro quente. Aí João Maria disse, Jandir, tu vai me levar daqui pro Piauí. Uma viagem longa dessa pra ir comendo pão com salsicha, é melhor ficar em casa, Jandir. Aí vô disse, homem, vamos, chega lá e a gente come. Aí João Maria disse, pronto, já começou a desgraça, Jandir, pelo amor deus. Saindo de Natal, mais ou menos uns cem quilômetros à frente, vô esqueceu que tinha uma lombada à frente. Quando ele viu a lombada, já era tarde demais. Quando João Maria gritou, Jandir, foi tarde demais. O Fusca pinotou na lombada. Quando desceu, as rodas dianteiras, entrou pra dentro. Claro, né, que não vai entrar pra fora. E aí João Maria disse, Jandir, já começou a quebrar no carro, Jandir. Tu não disse que ele ia aguentar? Aí vô disse, é, né, fazer o quê? Eu não vi a lombada, você também não me disse nada. Então lascou, né, vamos ter que consertar. João Maria disse, infelizmente, se eu pudesse voltar agora, eu já voltava. Se você quebrou o carro agora, lá pra frente, amigo, vai ser pior. Tu vai capotar a desgraça desse Fusca, eu tenho certeza. Aí vô disse, vô, não, tá tudo certo. Aí começou a consertar o carro, o bom é que quebrou em uma cidade. O mecânico disse, ó, esse Jandir, vá devagar, porque os amontecedores tá tudo bagunçado aí. E não deu tempo consertar tudo. Vô disse, beleza, deixa comigo, eu vou devagar agora, não tem problema. João Maria disse, Jandir, agora eu vou ficar no seu pé. Aí vô, tudo bem. Rapaz, ó, rapaz, começou a perreio. Porque João Maria não podia ver um carro. O carro vinha a um quilômetro de distância. Aí João Maria falava, Jandir, o carro? Jandir, olha o carro, Jandir. E vô falava, João Maria, eu tô vendo sua desgraça. E João Maria, Jandir, lá vem o carro. Lá vem o carro, o carro, Jandir. Pensar que não, o carro passar, essa desgraça vai me matar do coração, essa peste. Deixa de grito, rapaz. Aí João Maria ficava, Jandir, é porque tu não viu o carro não, eu vou dizer. Eu vi, João Maria. O carro vinha a um quilômetro, cortando luz, como é que eu não vou ver? João Maria foi o caminho todinho perturbando. Não podia ver um carro. Que ele falava, Jandir, lá vem o carro, Jandir. O carro, Jandir. E vô, João Maria, eu tô vendo, eu vou largar a mão nos teus dentes. Tu sai daqui, rapaz. Me deixa dirigir. Quem tá arrependido de ter trazido você, agora sou eu. Rapaz, deixa ele aperreio, moleque. Chegamos em uma cidade que vô ficou perdido. Porque nesse tempo não tinha um Google Map, não tinha internet pra você localizar, né? Só tinha um mapa velho impresso que ninguém sabia olhar aquela desgraça. Porque ninguém sabia onde tava. Eita, rapaz, como é que a gente vai agora? Porque tem dois caminhos aqui e eu não sei pra onde eu vou. Aí vô perguntou a um caminhoneiro. Disse, rapaz, é o seguinte, eu quero ir pra o Piauí. Aonde é que eu vou? Aí o caminhoneiro errou. Ele disse, olha, nessa estrada aqui que é de barro, é mais curto. Você chega mais rápido. Porém, só passa carro pequeno. O caminhoneiro se confundiu quando deu a informação a meu avô. Ele trocou as estradas. A estrada de barro, só quem passava, eram os caminhões. Porque tinha os pneus grandes, porque tinha os pneus maiores. Então ele não sentia tantos buracos. Aí o caminhoneiro disse, olha, como seu carro é pequeno, dá pra ele passar por essa estrada de barro tranquilamente. Aí o avô disse, ah, show de bola. De uma estrada pra outra, muda quantos quilômetros? O caminhoneiro disse, mais ou menos uns 30 quilômetros. Vô, como era mão de vaca, ele disse, não, tá bom então. Então eu vou economizar, sem nenhum problema. Aí vô adentrou nessa pista de barro. Meu amigo, o carro andou uns 500 metros. O carro quebrou novamente. O mecânico tinha dito que a remola tava lascada. Vô não acreditou? Lascou a remola novamente. A gente parou no meio do nada, que não tinha nada. Só tinha barro, mato, mato. E mais à frente tinha uma casa abandonada. Aí o avô disse, é, vamos nessa casa pra ver se tem alguma pessoa. Aí foi eu, vô e João Maria nessa casa. João Maria disse, Jandir, rapaz, não vamos não, que o cara dessa casa aí vai arrancar nossos orgs e vender. Aí o avô disse, João Maria, deixa de besteira. João Maria, o que que conversa é essa? Tu tá ficando doido, João Maria? Jandir, rapaz, tu não confia no povo dessas estradas, não. São tudo doido, rapaz. São tudo treinado. Esse povo aí tem umas facas que ele enfia no bucho a pessoa. E quando puxa, vem um apêndice. Não, rapaz, vamos devagar. Aí o avô disse, homem, vamos lá, porque o carro quebrou, não tem nada aqui. Já tá ficando escuro, vamos nesse cara aí. Foi todo mundo lá. A gente bateu palma porque não tinha cigarra, né? Pra quem não conhece, a cigarra é a velha campainha. A gente fala cigarra. Aí não tinha cigarra, a gente bateu palma, o cara veio. Ele abriu somente a porta assim, disse oi. Aí o avô disse, rapaz, como é que eu faço pra chegar em Picos? Piauí. Aí o cara disse, viajando. Eu avô disse, rapaz, eu sei que é viajando, mas eu tô perdido. Aí o cara disse, o problema é seu, meu amigo. Eu tô na minha casa, não tô perdido. Quem tá perdido é você. Então resolva. Aí o avô disse, sim, mas eu tô perguntando a você pra onde é que eu vou. Aí o cara disse, siga em frente. Siga em frente. Só siga em frente. Aí o avô disse, só isso. O cara disse, é, só siga em frente. Não, tem erro. Porque Matuto não sabe ensinar nada. O Matuto, você pergunta, amigo, onde é que fica? Tá rua. Ele diz, rapaz, tu sabe onde ele fica? Tá o sinal, sei. Pronto, chega lá, tu dá duas piruetas, gira à esquerda. Aí o avô fala, rapaz, eu tenho que girar as piruetas. O Matuto fala, tem. Tá bom então, né? Porque Matuto não sabe ensinar. Aí quando ele ensina certo, quando a pessoa vai um pouco mais à frente, ainda pergunta de novo. Aí o Matuto fica lá atrás, fala, olha aquela desgraça. Me perguntou, olhando à frente, perguntou de novo. É por isso que eu não ensino mais. Aí o cara que voltava perguntando, ele fechou a porta na nossa cara, pá. Aí o vô disse, é, lascou. E agora? Nessa hora ia passando um caminhoneiro. Aí o caminhoneiro disse, rapaz, quebrou, o carro foi. O vô disse, quebrou, tá aqui, ó. Tá só a desgraça aqui. Aí o caminhoneiro disse, então eu vou fazer o seguinte. Na próxima cirada frente, não tá muito longe não. Eu vou conversar mais um mecânico, que ele é colega meu, e ele vem aqui, socorre você, e fica tudo certo. O vô disse, beleza, chama o mecânico. Aí o caminhoneiro foi buscar o mecânico, demorou que só aperte. O mecânico veio, consertou o carro, a gente chegou em Picos. Chegando em Picos, a primeira coisa que João Maria fez foi dizer, Jandinho, onde é que tem um ônibus aqui pra mim voltar? Eu não quero voltar nesse Fusca, mas nem se você me pagar, Jandinho. A desgraça desse Fusca quebra mais do que não sei o que lá, rapaz? Ah, peste, se eu soubesse, não tinha ouvido, não. Aí o João Maria, relaxa, aqui tá tudo certo. A gente não chegou, a gente vai voltar também. Aí o João Maria disse, você volta, mas o satanás, comigo não. Eu vou de ônibus. Aí o João Maria foi pra rodoviária, pegou um ônibus e veio de ônibus sozinho. Aí me deixou na merda, porque eu vim com o vô quase cego sozinho. Rapaz, zo, complicação, viu? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, clica no gostei, inscreve-se no canal e valeu!